Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com matas como águia, correrão e não se forçarão, caminharão e não se partilharão. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem te espera e a sua vez não te chega. Renova, Senhor, hoje é aqui. Renova. Renova o louço que está velho. Renova o velho que tem moço. Renova, Senhor, hoje é aqui. Renova. Quem tem fone do nome aí comigo? Renova, Senhor, quando a tua mão me tocar, quando a sua mão me tocar, gritar, minha alma feliz vai querer voar. Mas, se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova, Senhor, a alegria. Renova, Senhor, a alegria. Renova, Senhor, a alegria no soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor no irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje é aqui. Renova. Ele pode. Renova, Senhor, a aliança. Como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje é aqui. Renova. Dê o seu melhor pro Senhor. Dê o seu melhor. Renova, Senhor, quero sentir. Quando a sua mão me tocar, gritar, minha alma feliz vai querer voar. Ei, se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova, mil, mil, cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atendido, aleluia Renova, Senhor, a amizade Irmãos que já não se abraçam Renova, Senhor, o fervor que provém Do trono da graça Renova, Senhor, a coragem De quem luta E a luta não passa Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova o sonho da vitória Quantos creem na vitória? Quantos creem? A vitória é nossa Renova a promessa agora Renova, Senhor, hoje aqui Renova, louva com alegria, louva Renova a ação Quando o Senhor me tocar Quando o Senhor me tocar Renova, então minha alma Feliz vai querer Renova, senão me tocas Acorda, não sei Se minha alma se borda A começar em mim Renova, eu quero convidar minha esposa Louvarmos o hino aqui de matrimônio André Obrigado Obrigado